Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá, então, para o primeiro dia normal de aula. E eu quero fazer uma revisãozinha bem rápida. Eu sempre costumo, pelo menos, relembrar rapidamente o que se passou na aula anterior. Como eu te falei, eles não nos esquecem daquilo que eles passaram, o que eles viram com grande facilidade. E, por isso, eu gosto de fazer sempre uma revisão. Logo depois da revisão, eu vou passar nas carteiras vendo quem fez, quem não fez a tarefa. Não se esqueçam, eu não estou procurando quem acertou ou quem errou. Eu só quero ver quem detou e quem não detou. E aí depois nós vamos corrigir a tarefa e avançar bem, calmamente, a lateral. Nós, na última aula, falamos sobre conjuntos... Não foi? Conjuntos numéricos. Exatamente. E aí eu te falei que esses conjuntos numéricos começam pelo conjunto dos números... naturais, cujo símbolo é o... N. E nesse conjunto numérico, estão quais elementos? 0, 1, 2, 3, 4... Quantos são? 5. Claro. E aí nós vimos que quando o homem começou a evoluir socialmente, precisou representar dívidas. E para representar uma dívida, surgiram os números... Inteiros. Inteiros. Que além dos números naturais, contém a parte... Negativa. Negativa. Muito bem. Símbolo? 0. 0. Inteiros. Essa é a técnica. Então nós vamos colocar os pontinhos para falar que ele também é infinito. E vamos colocar aqui alguns números negativos, mostrando que ele vem infinitamente com a negativa e vai infinitamente mais três pontinhos para o lado positivo. Só que logo o homem começou a criar a ideia de representar uma parte de um todo. E aí ele precisou de vírgulas, de frações, de razões, de divisões. Nasceram os números... Racionais. Racionais. Racional vem de razão, que no caso é divisão. E tem o sinônimo do resultado de uma divisão, né? Cossiente. É por isso que a gente lembra que o símbolo dos números racionais é a letra... Quê. Quê, de consciente. É isso aí. Na hora que eu fui representar os números racionais, eu representei de maneira bem técnica, né? Eu fui lá e mostrei que eram os números que tinham o formato A sobre B. Tal que o A pertence aos números inteiros e B também pertence aos números inteiros. Porém, não pode ter o... 0. Por que o número de baixo não pode ser 0 mesmo? É, até então é isso aí. Aqui no ensino fundamental, a gente entra em nós, né? A frente à direção, para o papai, a gente fala que não existe. Mas os matemáticos sabem que quando a gente divide por 0, dá um resultado infinito. Um resultado enorme. Lembra daquelas continhas que a gente fez? Certo? Eu não vou nem chegar lá, mas só para ter uma percepção do que eu estou dizendo. 1 dividido por 10. Alguém lembra quanto é que dá? 0,1. É. 1 real dividido por 10 pessoas vai dar 10 centavos para cada um, né? 0,1. É isso aí. 1 dividido por 1? 1. Quanto o número de baixo diminuiu o resultado? 1 dividido por 0,1? 10. Ou seja, quanto menor o número de baixo, maior o resultado. Se for 0,000, aqui vai ser 1,000,000. Se aqui for 0, aqui fica o infinito. 1 dividido por 0 é o infinito de viagem, hein? Legal. Foi até aí mais ou menos que nós fomos, né? Na parte dos números racionais. Só que tem um número que é tão esquisito, que é tão doido, que nem divisão pode representar ele. Se eu estava antes falando dos racionais, agora são os? Irracionais. Irracionais. Show de bola. Os números irracionais. A gente pode representar pela letra I. E esses números, hoje eu vou apresentar eles assim. Queria ver se vocês vão entender. Os números irracionais, eles são assim, ó. Vocês concordam comigo? O que é isso aqui, alguém lembra? Os números? Reais. Eu estou dizendo que os números irracionais são os reais, todos os números que existem, menos os? Consciente. Consciente é o nome do conjunto? Racionais. Racionais, certo? Ou seja, todos os números que existem podem ser representados na forma de fração, menos os irracionais. Então, uma outra maneira de eu representar quem são os irracionais é falar que são todos os números que nós conhecemos, menos aqueles que podem ser representados na forma de fração. Vamos dar exemplo para a gente não esquecer? Quem são os exemplos famosos dos irracionais? Alguém lembra de algum? Um número famoso? Pi. Pi. Por que que pi não pode ser representado na forma de fração? Porque tem infinitas casas após a vírgula que não se repetem. Além disso, eu falei daquele número mágico, né? O fi. Vem, né? Um vírgula seiscentos e dezoito... É o número baú, que aparece em vários lugares da natureza, do corpo humano. Mais de mil lugares já foi documentado esse número, né? Formando a proporção. Raiz de número que não é exato, né? Raiz de dois, que é um vírgula quarenta e um... Raiz de três, que é um vírgula setenta e três, e assim por diante. E aí, acabei já revisando quem são os reais, que são absolutamente todos. Só que aí eu não resisti e falei que tem um número imaginário, né? Esteja pra lá. Chega. É isso aí. Então, fizemos uma boa revisão. Galerinha, não pensem que eu acredito que agora que eu falei duas vezes sobre os cursos numéricos, vocês já sabem os cursos numéricos, mas é assim. A gente precisa atrapalhar, exercitar, fazer exercício de novo, errar. Meu Deus, errei. Quem é que são mesmo aí? Vai lá e estuda de novo. Eu lembro que assim, só no meu terceirão, a pessoa podia me perguntar, o que são os conjuntos numéricos? Eu saberia responder e exemplificar. Mas no meu ensino fundamental, me ensinaram mil vezes, era uma coisa que eu aprendi, mas depois esqueci de novo. É assim. O processo era assim mesmo. A gente esquece, aprenda, a gente esquece, até que uma hora fixa, né? E nem todo ser humano precisa decorar para sempre os conjuntos numéricos, né? Nem todo mundo vai trabalhar com eles diariamente, como eu, né? Eu sou matemática e trabalho com isso. Legal. Mas na prova, nós vamos tentar uma revisada antes da prova, porque eu vou te cobrar alguma coisa de conjuntos numéricos. Essa noção, né? De conjuntos numéricos. Tudo de bola. Pessoal, uma dica que eu dei para a tarefa foi que caso tivesse alguma dúvida, procurasse aonde mesmo, uma palavra estranha, alguma coisa que eu não conhecesse. Isso, né? Até falei no... Hoje eu vejo as aulas um rapidinho assim por cima, para ver o que se passou. E eu falei uma coisa técnica, que é relativamente engraçada. Eu falei, Google é poder. Certo? Google é poder. Isso é verdade. Quem tem a internet em casa e pinta uma dúvida, joga na internet. É quase impossível não estar naquela dúvida. E eu vou mostrar para vocês isso em seguida. Deixa eu ver se o Arnon preparou uma listagenzinha dos nomes, para eu ver quem é que fez a tarefinha.